Quarto, gastronomia e Ayurveda Namastê. Conhecimento, alimentação e bem-estar pra você. Então, assim, o Ayurveda entende muito profundamente a ideia de desintoxicação. A gente tem um programa chamado Pantia Karma, que faz isso de uma maneira, assim, super elaborada, dura, no mínimo, três semanas e tal. Então, essa ideia de ficar tomando suco verde pra desintoxicar, porque, às vezes, a gente fala assim, ah, cara, é tão tão sério que você realmente quer desintoxicar só com isso, ainda que seja útil, certo? Então, assim, hoje a gente vai pegar e vai fazer uma versão de suco verde pro inverno. Tem lá nos vídeos um suco verde pro verão. Cada estação a gente tem que ter um suco verde diferente, certo? E esse suco verde que a gente vai fazer vai ser com a casca de abacaxi. Porque a casca de abacaxi, ela, além de ser uma coisa picante, adstringente, ah, sim, eu também, mas picante, adstringente, ela tem uma capacidade muito grande de estimular o nosso metabolismo, certo? Principalmente o que a Ayurveda chama de metabolismo de água. Faz a galera fazer muito xixi, certo? Então, a chá da casca de abacaxi é uma coisa que você deve tomar, assim, uma vez por semana, duas vezes por semana, não demais, porque senão é uma féria o teu estômago. Ela é uma coisa muito violenta mesmo, tá? Ela é pra ser usada como um princípio terapêutico quando você tá muito inchada, ou qualquer coisa assim. E aí a gente vai ferver essa casca de abacaxi, aqui tem o miolo do abacaxi também, porque a gente vai fazer um chutney de abacaxi hoje. Então, isso é uma forma de você aproveitar as coisas, e aqui dentro também tem gengibre, que é altamente desintoxicante, vai ao vedoso, gengibre é torto e direito. Vamos botar um pouco de cravo também, pra fazer com que os atributos de picante, adstringente e amargo, o amargo vai vir muito pela cor também. A gente põe aqui dentro. Cravo ou canela, se chama? Cravo e canela são os termos próximos, tá? O cravo é mais picante, a canela é mais adstringente. Mas os dois são relativamente próximos. Poderia usar qualquer um dos dois nesse caso? Poderia usar, a princípio, qualquer um dos dois, tá? No seu caso, se você tá grávida, você vai tomar só um gole assim pra saber o gosto. Até porque fazer mais tida do que eu tô fazendo é piado. Então, a ideia é que esse tratamento de cravo, ele jamais pode ser feito em uma situação de gravidez, ok? Gravidez, a gente quer, em algum certo grau, estimular um bom cafo. Se não, fica... Que todo o processo de nutrição é feito a partir de cafo. Então, a gente tá gerando uma vida nova, precisa de muito cafo pra gerar essa vida nova. Como é que a gente vai fazer isso? Isso pra ferver um pouco. No momento em que isso der mais ou menos uma esfriada, a gente vai pegar e misturar isso com a couve, quando ainda tiver numa temperatura morna, porque isso vai dar uma suave cozinhada na couve. E aí, quando ainda tiver numa temperatura mais ambiente, a gente vai tomar ele como um suco, ok? Um suco meio ayurvédico. Então, uma quantidade que a gente vai usar pra fazer com que o nosso sistema fique mais firme, mais disposto a digerir, ok? Qual é a forma que você poderia usar isso no seu dia a dia? Você poderia, assim, uma, duas vezes por semana, tomar isso por volta de umas nove da manhã, ou qualquer coisa assim, pra ajudar o teu sistema a botar o líquido pra fora. Tá bom. Sim. Você falou que quando está vivendo uma vida nova, você tem que usar o cafo. Você tem que estimular um bom cafo. Então, que é letárgico para os terrenadores, só que você falou que muito picante não pode. É, então, é porque, assim, o cafo, quando ele fica em excesso, ele se transforma numa coisa que dá letargia. Quando ele está num nível saudável, ele está na nutrição. Então, na real vez, a gente entende que o vato, o pito e o cafo tem uma tendência a se deturpar. E aí, quando ele se deturpa, com todas as características que eram saudáveis, de vato, de ser de criatividade, de pito, de ser de funcionalidade, de cafo, ser de nutrição, vira vatice, pitiice e cafonice. E aí, cada um desses coisas... Então, a gente vai pegar isso agora, uma panela um pouco maior. Essa já é... Criatividade, função e nutrição. Elas se transformam em características mais... É... Características mais de ficar perdido, bateado, que nem eu estou nesse momento. Empetecido, que é tipo, querendo matar o mundo e tal, super preguento. E pode botar água fervendo em cima. E o cafofado, que é super post... É... Colastinado, lento, preguiçoso. Eu sou guloso, perguiçoso e me orgulho disso. Sim, eu sou prudioso. Sim, exatamente. Então, o quanto você vai fazer isso mais ou menos forte, depende se você vai ficar fervendo isso mais tempo. Como a casca de abacaxi é uma coisa muito, muito, muito potente, a gente simplesmente pegar a água fervendo e botar aqui em cima, já gera um resultado bem forte, tá? Porque a gente... Se a gente tivesse num dia chavoso, aí eu provavelmente deixaria ferver um pouco mais. Só que a gente não está num dia exatamente muito cravo. Então, depois de um tempo no Ayurveda, eu vou estar num pouco de cravo. Depois de um tempo no Ayurveda, você entende os princípios pra não ficar fazendo as coisas porque tem que fazer. Sim, porque você entende que cada dia o clima está um pouco diferente, a tua alimentação está um pouco diferente, tá? Então, aí a gente vai deixar isso daqui tampado. Tá bom de água ou bota mais água? Tá bom de água. Então, deixa lá. Chá, eu posso, por exemplo, tomar ele no dia que estiver mais frio, mais quente, como chá mesmo? Ou não lia, pode tomar ele desde que você se sinta inchado. Se você não tivesse se sentindo inchado, esse chá daqui não é indicado, porque ele é muito forte, tá? É um processo terpêutico, não é só um processo. O que você pode fazer é, de repente, usar o abacaxi pra fazer um suco com couve, e aí você põe canela, pimenta do reino, gengibre, cravo, e aí você toma isso por volta umas nove, dez da manhã, tá? Que aí não vai ser uma forma de você comer alguma coisa, mas vai ser muito fácil ser metabolizado, certo? Certo. Aí depois a gente vai jogar essa água mais quentinha em cima da couve, certo? E aí a gente tem o início do nosso... A couve crua. A couve crua, porque no Ayurveda, nessa época do ano, a gente não come nada cru, a não ser que a pessoa esteja com um perfil metabólico muito fora do padrão. Então essa ideia de comer coisas cruas no Ayurveda tem época. A regra fundamental é assim, tá com calor? Se você não tá com calor, no Ayurveda você não come nada cru. Ah, entendi. Assim, pra sempre ficar. Mas é verdade, água. Então o povo come cru, no Ayurveda fica... É, no Ayurveda a gente acredita que uma alimentação prodívoro, ou uma alimentação viva, são alimentações que precisam de alto grau de correção pra não agravar a vata. Porque senão, eu costumo brincar, as pessoas acabam sendo movidas a gás, apertam o umbigo e vai de um lugar todo. E quem já é vata, então é meio assassino essa alimentação. bem complicado. A alimentação crudívora e a alimentação viva, são alimentações boas pra pita. Entendi. Tá? Que aí tem uma capacidade metabólica muito surreal e aí dá conta. Certo? Então beleza. Então isso daqui, nossa introdução, é esse suco verde, a gente tá deixando ele ferver um pouquinho, depois vai tirar, jogar em cima da couve, dá uma leve cozida e isso daí a gente vai bater. E aí, curtiu? Fique ligado nas nossas atualizações gastronômicas. E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu?